Se esta vida é tudo o que se nos apresenta, qual é o seu sentido? Será que há uma finalidade nesta equação de probabilidades? Será que toda a nossa vida é um resultado de escolhas ao acaso? Ou ambas? Não seremos então insignificantes mortais, que se aquecem de vida para logo murcharem e morrerem? Não andamos escolhendo caminhos com um propósito e toda a nossa existência é frio das nossas escolhas? Quem és tu? O que queres que responda? O meu nome? O que faço? Os meus ideais? Pensamentos? Nada disso iria responder à pergunta pela qual estás aqui. Por que gostou aqui? Apesar de pensares que essa é a pergunta mais importante da tua vida, tu vais compreender que é, no fundo, o mais irrelevante. Vieste com o propósito de me pedir algo, mas não é algo mais preciso. A capacidade do sujeito de se espantar no seu agir, constitui a rede conceptual da ação, entende-as? Acho que sim. Ao refletirmos, podemos distinguir entre razões e causas da ação. As razões de uma ação constituem os tipos de ação sobre as quais se pode escolher. As causas referem-se a acontecimentos naturais, que sucedem sem a interferência imediata do agente, apenas pela proponhação da ação do tempo. Percebes? Sim. Então não será válido concluir que acabou de desmoronar todo o propósito da tua questão? Não, não, não. Não, não, não. Não pode ser. Não pode ser. Deixem-me explicar de outra forma. Concordas que há razões pelas quais os sujeitos agem? Claro. E também concordas que todas as ações têm consequências? Naturalmente. Mas pensei nisto. Posso dar-te infinitas razões para deixar cair esta taça. Posso estar irritado. Posso apenas exemplificar-te. Pode simplesmente escorregar-me da mão e cair. Mas o que é facto é que a razão pela qual a taça cai é independente do que acontece a seguir. Eu faço a parte de sententes. Pela lógica, eu nunca te vou poder ajudar. Então se não me podes ajudar, porquê que estou aqui? Tu não me estás a ouvir. Tal como te disse, tu não estás aqui para receber aquilo que tu queres. Mas o que precisas que é exatamente isto. O que é isso? És tu. Toda a tua vida mal reduzida com todos os pormenores essenciais na tua existência. Mas e as páginas em branco? Essas representam as escolhas importantes que tu já fizeste e vais ter de fazer o que te deixaste de ser ganheiros. O que vês aí? Nada. Enganas-te. Aí estavam as possibilidades para a tua vida ser diferente. Para tu seres diferente. Repara-te. Eu vou-te dar a oportunidade de reenversumente da decisão. O que os teus sentidos de mortarem através desta caixa são mera ilusão. Pura de realidade. Nunca vais conseguir salvar. Pura de realidade. Thâmica. O que faz aqui a fazer? Olha? Eu também já não te vi há muito. Tá? E tu? Tudo bem, também. O que andas a fazer agora? É pá, vou ao meu bem que tenho culpa de sua conta. E aí, nós estamos todos a de novo aqui aども. É agora até com eu os que vêem e ele e isso. É pá, o pessoal de hoje temos. E aí? Não queres ir? Mas eu não sei. Tem mesmo que ir ombro de tratadores muito agora. Então, nisso à turma para ir por ti? É pá, não sei e a estar a chateá-la? Então, olha que é mal, né? Ela vai lá por ti a tratar com os papéis O que é isso? Olá, eu sou os jovens de Foca. Tô. Tô. Olha, podes-me fazer um favor? Sim, diz lá. Eu tinha que ir ao banco para tratar do meu assunto. Aquilo que eu te disse. Ah, sim, sim. Aquilo dos cheques. Sim, sim, isso. Mas, apá, quando encontrei aqui o Pinto e ele disse para a gente até que o pessoal não me fez fazer um favor por mim. Ah, obrigado. Ah, obrigado. Até logo, beijinho. Tá, também. Pá, até logo. Beijinhos. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Esquias! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.